MÚSICA 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 Pau fix pra hoje! 0x0 4x1 fusão 2x0 flu 2x0 fluminense E você aí, ainda não conhece a Uxbet? A Uxbet é uma das maiores casas de apostas DO MUNDO! Lá você pode apostar na Libertadores, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e em várias outras ligas. E usando o nosso link e o nosso cupom, que tá aqui no primeiro comentário fixado, você vai ganhar um bônus de 100%. Ou seja, clicou, cadastrou, depositou 300 reais, ganhou um bônus de quanto, Tomate? 300 reais! Tá esperando o quê? Aproveita que você é bom de palpite e vai dar seus palpites lá na 1xbet! Ai, 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 o Fluminense também eliminado! Não, o Fluminense vai passar. Hoje vai dar a Flusão, porque, mano, eu tô sentindo que vai dar Fluminense e Palmeiras e o Fluminense vai levar sua primeira Libertadores da história. É que não é um camasso? Você tá maluco? Nunca. Porque o Maracanã é nosso! Ele é muito nosso! O único da hora do Fluminense aí é o Cano. Ah, você gosta do Cano! Gostar do Cano! Gostar do Cano! É, no Flusão! Gostar do Cano, caralho! Ó, já pressão, já pressão! Tá anotado, hein? Mais um... E aí? Olha o Cano! É o Cano? Olha o Cano! Vai! Vou dar cima! E aí? Nossa, velho! Eu errei, eu que pegou antes. É, não, mas... Desse jeito que o Fluminense tá amassando, logo sai, mano. Olha o Cano, que beleza. Pô, o Cano é da hora. É, Cano, dá uma segurada aí, hein? E caiu no PED quem sabe, hein, pra bater, olha! Nossa, velho! Caraca, a Blitz! Ele fez o que tinha que fazer, né? Mano, eu não vou torcer pra nenhum desse outro lado da chave, porque aí o Palmeiras vai pegar um mês. Eu tô torcendo pra eles, que é a chance de tirar os caras, não. Olha lá! Ó, ó, ó! Oi! Nossa! O cara não que é gol, hein? Que cagada, hein? Caralho! Nada, nada! Pelo amor de Deus, juiz! Olha! Cuidado, né, mano? Os dois. Isso tá amarelo, né? Minha voz... Ih, confusão! Ih, bateu no juiz, hein? Ó o John Kane! Ó o Felipe Né! Uh, 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 uh! Dois picôs de uma cerveja. E vem, que vem! O queiro de novo, hein? Uh, passou! Ah, mas tá meio... Aí tem goleiro, amigo! Bolão! Ih! Ó! Mano do goleiro, hein? Mas deu uma espirrada o goleiro ali. Esse John Kane, ele... Mano, ele faz um aparelho com ninguém, mano. Vamos, Flusão! Vocês têm que ir batendo Palmeiras na final, meu amigo! É um jeito, senão vai escolher a gente passar. Nossa, que bola! O Ganso joga fácil, né? Toma! Oi! O Keanu tá nisso, hein? Nossa! Só da Flusão! Pô, o Keanu tá jogando pra caralho hoje. Tá do lado de cá, do lado de lado, tá parecendo o que lugar, mano. E é rápido, mas ele sempre jogou bem. Mas ele tava mal. Tava! Tava, tava. Tava! E era pra tá sendo um Fla-Flu. Porém, alguém não compareceu. Ki, 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 ki! Mano! Mano! Nossa, o jogo ali ensaiadaça, velho. Tô com o calcanhar, hein? O Dines, ele pegou. Mano. Você pode falar com o Flusão, mas o time dele é bem treinado, né, mano? Olha! Caralho! Quem de novo? Cano de novo! Não, ele tá perdendo vários, tá? Tá perdendo vários, tá? Pô, engraçado, ele não perde gol assim, mano. Ele tá participando pra casa, mas tá perdendo gol pra porra, mano. Vai, mano, tem ninguém. Sai, sim. Ih! Nossa! Nossa! Quem não faz, toma! Caraca, velho. Foi bem, hein, mano? Só tinha um, ó. Ele bateu três dedos, mano. É. Olha. Hum! Olha, mano. Eu vou jogar assim, amanhã. Eu vou jogar assim, amanhã. Eu vou jogar esse jeitinho. Ai, sim, vai sim. Ficar com a camiseta do Fred aqui pra dar sorte. Ó, dormiu, hein? Pô! Você tá torcendo pro Fluminense, então? Eu tô. Bota a camisa, então. Bota a camisa. Porque é o único que você acredita que passa pela Palmeira. Ah, pode ser. Eu acho que isso. Oi! É gol! Mano, mano, mano. O menos chance de gol vai gol. O menos chance de gol vai gol. Os outros que perderam, ó, Cano de novo. É, mas Cano. Só veio aqui. Geraldinho, Geraldinho! Mano, acho que desviou. Desviou pra caralho. Esse papo foi o cara do Fluminense, hein? Não. Sabe qual o gol que lembra? Luan na final do Paulista. Gols cagados de São Paulo contra nós. É, mas também vale. É, 1 a 0. Gol de André jogar muito, mas teve a sorte, né? Desviou, teve a sorte. Sorte de campeão que vai tirar os caras. Vai, vai, vai. É, torcedor do Fluminense, vocês são a esperança dos nossos rivais para que nós não sejamos tetra. Mas o tetra vem, viu? O tetra vem. O flusão vem forte aí. Se for o flu, vai ser o Inter. Aí eu tô me apegando a tudo. E se não for o Inter, vai ser o Bolívar? Você vai torcer pro Bolívar também? Você acredita que o Bolívar também vai ganhar? Não, o Bolívar não vai passar o Inter. E isso aqui, ó, é só uma precaução, porque eu acho que o Boca eliminará o Palmeiras. Porque o Boca é pai dos caras. Exato. Então, Marcos 6 da gente é o nosso pai. E tem que se falar, hein? Tem que se falar. Quem tá fazendo a diferença agora no jogo do Fluminense é o Keno. Marcos da Silva França. Esse é o rolê do Keno. Inclusive, inclusive, o Keno Alcântara. Não, muito precisa. Nós temos, Keno, se inscreva no canal, torcedor, porque estaremos no Rio de Janeiro no dia 4 de novembro, tá certo? É, o Fluminense vai bater no Palmeiras na final. Isso aí é sério. É certeza. Se chegar, né? Se o Palmeiras chegar. Pode esperar o Palmeiras. Olha como eu tô preocupado, olha como eu tô preocupado, ó. Eu quero você, Fluminense, agora. Eu quero você, já que o meu Flamengo vai ser o Fluminense. Perdeu, hein? H! Os pontos! O campeão da Libertadores 2023 será? Não vai roubar, não. Ih! Eu também não tô chegando. É o Renac. Nossa, ele é internacional, velho. Internacional? Ih! Vocês perderam aí. Queima essa roleta. Queima essa roleta. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. Pô, vocês lembram daquela também? Aquela boa também. Onda, onda. Olha a onda. Vai, Lê. Onda, onda. Olha a onda. Dança comigo, porra. Sempre aí quietinho. Vamos fazer o react. Olha o Keno de novo. Olha o Keno de novo. Meu Deus. O Keno tá enlaçado. Caralho. E o Bison? E o Rony? E o Rony? E o Rony? Rony? Caralho, caralho. Mano, é o Rony? 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 Não, meu amigo Lá? Sabe o que se me fez? L de Libertadores. Nossa. Os caras vão ser campeão. Os caras vão ser campeão. Gênio, gênio. Do nada, viu? O gênio. Incompreendido. Da hora, a bicicleta. Mas é a vez do Robertinho. Não tá impedido, não. É, Gustavo. É, Gustavo. Faz o L, paizão. Não é Camila do Cano, mas aí Fred Donso. Homenagem, né? Tá valendo, né? Rivalidade pro Fluminense, que vai bater no Palmeiras. Olha lá. E o Palmeiras chega? Olha a cara de desespero. Eu quero os teres Fluminense, porque eles de Libertadores, o Palmeiras já tem no Maracanã. E queremos ouvir Maracanã. Inclusive, queremos o Mundial no Maracanã. Não, 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 não. Já falou besteira, já. E a diferença entre o Palmeiras e o Fluminense é que a bicicleta do Rony entraria. No ângulo, quem sabe fazer gol de bicicleta, não é, senhor? Ah, para, para. 2 a 0, 2 a 0, os caras jogando bem, eles querem falar alguma coisa. Não, vamos lá, vamos lá. Estão com medo, o Tomás está falando do cano aqui, ele quer o cano, ele quer o cano. O que ele quer o cano é brincadeira. Foi meio uma puxetinha, o cara está puxando a cabeça dele, ele deu uma puxeta. Está louco. Puxeta? Cano na puxeta. Eita, o Matheus. Se inscreve no canal, a gente está ficando estranho. Deixa o like, deixa o like. Eu não posso falar cano que os caras ficam doidos. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Não dá pra mim, não. Não dá, não dá. Não dá pra mim. Mas não cheira de queimado, velho. Pra mim não dá mais, não. Vem aí, covarde. Imagina o torcedor do Flamengo, Palmeiras e Fluminense na final da Libertadores. Nossa, é verdade. Pra quem ele vai torcer? Pra quem? Real Madrid? Mano, eu acho que acaba torcendo com o Fluminense. Não, não. Com o Palmeiras, com o Palmeiras. Eu não sei. Eles vão ter que torcer pro Palmeiras, Flamenguista. Assim como a gente vai ter que torcer pro Flamengo. Então, Flamengo, a gente faz uma troca. A gente torce pra eles quando o São Paulo e ele torce pra nós quando o Flamengo. o Fluminense. Pronto. Camisa do Flamengo. Caralho, que bola. Olha. Você toca a bateria. Ih, três. Olha. Nossa. Nossa. Não veio, caralho. Não pode perder esse gol, mano. Não pode perder esse gol. Mano, foi o Cano de novo? Mano, esse foi o mais feito. Mais de uns gols. Olha. Tirou só. O Joe Cage fez tudo certo, né? Aí, tirou. Depois o Cano. Tudo certo é gol pra mim. Mano, o Cano tá perdendo um gol que ele não perde, mano. É aquele Cano. Cano e Cano. Fala rápido. Rápido. Tira, tira daí. Tira daí, caralho. Sobrou, pai. Aquele golzinho. Nossa. O Olimpio é melhor do que o Deportivo Pereira? Não. É melhor? Acho que é melhor. Não é muito melhor, mas é melhor. Não, é melhor. Não é uma diferença tão grande assim, não. Nossa. Acabou. 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 Vocês perderam aí, Fluminense. Vocês perderam a classificação nesse lance. Boa, hein? Poderia ter sido mais, mas Flusão... Filma bem aqui esse símbolo bonito, diga-se de passagem, que já jogou o Rivelino, que vai eliminar a forcada da linha Libertadores em cima dos gols. Gostei, hein? Gostei. Tão dramático. É, mas já tem uma, a galera do Invicto também, tô feliz de ter muito aço, sanguíno, entendeu? Agora filma a cara de decepção de ambos. De ambos. De decepção por quê? Ganha de 4x0. Porque ele tá preocupado. Foi 2x0. Ele tá preocupado. Foi 2x0. Ele tá preocupado. E o Fluminense jogando bem. O futebol que o Fluminense jogou hoje, tomou os caras para mais 2x0 de pomado e lá pode complicar. Pode ser, pode ser. Pode fazer falta, hein, Fluminense. Pode fazer falta. Pode ser. Até porque o Olympia eliminou o Flamengo. Então... Com bola aérea, hein? Ah, dá pra quem, né? Isso que é isso. Mas... O Fluminense estudou, viu a eliminação do Flamengo e sabe o que não fazia, certo? Vai jogar certinho. Teoricamente é isso. Teoricamente. Se conseguir a teoria vai dar certo. É. E eu acho que o Fluminense vai chegar na final. Eu também tô achando, mano. Papo reto. A gente brinca e tal, mas eu acho que o Fluminense vai chegar. Palmeiras de Fluminense. É. Pode ser até, velho. Pode ser. Se você não brincou no Maracanã, o Renan, o Flamengo... É... Estaremos lá. Estaremos no Maracanã. Estaremos no Maracanã. Se inscreve, torcedor. Creva. Que este ano, Libertadores é do Rivalidade. Vamos em Tremesa! Maracanã! Vamos a Tremesa! Nos dias de mais compactos. Todos...